O papão tem alinho, que o papão é time dela e sabe jogar direitinho Que lá no papão tem craque melhor do que Ronaldinho O papão merece o trabalho e ela já pediu a gente Pois me deu quatro reais, como vale inteligente Esse pião do rapaz, que tá cego e não tem nem Tem leão que é valente, mas esse tá em seguida Mas eu vou me defender pra luta e não ser perdida Foi o leão mais frouxo que eu já vi na minha Essa pessoa querida gostou de sua cultura Chegou na mesa e pagou o que deu valor à cultura E eu vejo nos dedos dela os anéis da forma de vida Essa aqui também é pura, ela chegou de Belém E essa senhora de óculos, tanto dinheiro ela tem E por caridade me diga se é do leão também Não, vai com ele O leão não me convém, tá com uma cor descorada Essa é do pai Sandu, me deu as notas trocadas E esse leão está liso que ouviu e não deu nada Agora vem, tá vendo? Pai Sandu foi tão barata, por isso dizer convém Eu puxando pro leão não ganhei nem o vintém E eu vou virar a casaca e você, pai Sandu Você já que cantou bem, já gostou seu improviso Eu falei no pai Sandu e não vou voltar indeciso E se você falar no leão, morre aqui de ficar ali Aê! Candidata! Saixão tuceu, atarece Paa Sandu, paa Sandu, paa Sandu Pai Sandu Não conta nada Volta, voltando É, 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 é.